Oi tudo bem, vamos comer, eu sei que cê gosta de uma lasanha, batata e um purê Sai dessa dieta, vamos engordar, tô afim de comer um filé a cubana, cê não vai arregar Eu vim acabar com essa sua vidinha de malhada E levar você pra nós rachar uma coca e um x-salada Vai engordar comigo sim, e vai comer igual a mim também Se eu engordar, cê vai engordar também, saída de rap e vem Meu macarrão é seu, e o seu é meu também Vai engordar comigo sim, um brigadeiro igual ao meu não tem Se não comer, cê vai engordar também, saída de rap e vem O meu hambúrguer é seu, e o seu é meu também Vai engordar comigo sim Eu vim acabar com essa sua dieta de salada Vem sentir o gosto de uma pica e um x-salada Vai engordar comigo sim, e vai comer igual a mim também Se eu engordar, cê vai engordar também, saída de rap e vem Meu macarrão é seu, e o seu é meu também Vai engordar comigo sim, um brigadeiro igual ao meu não tem Se não comer, cê vai engordar também, saída de rap e vem O meu hambúrguer é seu, e o seu é meu também Vai engordar comigo sim Você que gostou desse vídeo, curte e compartilha aí com seus amigos Evandro e Juninho, valeu